Bom, aqui na Senic, pessoal, é muito importante a gente, depois que faz, corrigir o problema do carro, entrar com o scanner e apagar as falhas que tem, tá, pessoal? Circuito do sensor de temperatura do ar, tá? Agora ele tá intermitente porque eu já fiz o carro funcionar ontem de noite, né? Que nem vocês viram. E ele já jogou pra intermitente porque, opa, tá funcionando agora, né? Mas que houve o problema, houve, tá? Circuito do sensor de pressão do coletor de admissão e tensão de alimentação depois do relé do atuador, tá? Esses três sensores, ó, pessoal, ficam aqui, ó, tá? Aqui tem um, aqui tem outro, tá vendo? E o atuador fica lá atrás, tá, pessoal? O atuador da marcha lenta, né? Então, todos os três sofreram com a entrada de ar falso, né? No caso, sofreram, não. Detectaram que tinha alguma coisa errada funcionando. Aqui a alimentação, a tensão de alimentação depois do relé do atuador. A tensão mudou muito, ele tentou a... Ele fechou todo, ele fechou, o bypass lá fechou todo ele e tava, né, criou uma tensão lá tentando fechar o ar e não conseguia corrigir o ar da marcha lenta. Beleza? Então a gente vai, a gente vai apagar isso aqui e vamos fazer agora uma revisão na parte elétrica, tá? O dono do carro aqui, ele tinha falado que o cara entrou com o equipamento lá e não tinha nada gravado na memória do carro. Não sei que tipo de equipamento ele entrou lá, tá, pessoal? Mas tá aqui, ó, tá gravado, ó. Tá? Aqui tava as falhas gravadas aí no carro. Beleza? Então a gente vai entrar aqui e apagar, né? Vamos anular aqui. Apagar memória de avaria. Vamos ver se vai aceitar apagar. É certo que vai apagar porque, ó, nenhuma avaria mais encontrada. A gente vai tirar a prova dos nove. Ó, nenhuma avaria mais encontrada. Reconhecida. Tá? Vou entrar no modo contínuo aqui. Temperatura do ar, vinte e nove. A água tá trinta graus. Eu liguei ele. Dei só uma ligadinha pra ver como é que se suportar aí, né? Tensão da bateria. Tá um pouco baixa, né? Onze ponto nove é uma bateria baixa aqui, né? Beleza, eu vou analisar aqui. Depois eu, se eu achar alguma coisa, eu mostro pra vocês. Belezura, né? Em vista de quando chegou, né? Pra agora, ó. Ficou top, tá, pessoal? Vamos ver. Simples relaxamento. Não do dono, né? O dono não sabe disso aí, né? Mas alguém que escorreu suas roscas aí do parafuso, né? Aqui também, ó, pessoal. Aqui tem um parafuso aqui. É esse do cantinho aqui, ó. A gente sente que se for torcar ele, pode escapar, né? A gente já vê que a rosca tá... A gente olha o fio de rosca dele, tá bem avaliado já. Esse é o grande problema aí nos carros que são alumínio, né, pessoal? O pessoal aperta demais os parafusos, né? Então tá aí, tá revisadinho agora. Cobala o carro. Nossa, vai ficar... Vai ficar econômico também, tá, pessoal? Porque... Olha só o tempo de injeção aqui, como é que ficou, ó. Ah, ele é de... Escureceu aqui. Ele é de... Ele é de 1 milissegundo a 5 milissegundos. Ele tá aí com 2, ó. Tá? Fica legal mesmo, né? Temperatura da água já tá passando aí, pessoal. Vou dar uma olhadinha aí. E já... Mas pra vocês... Foi só um sucinho, pessoal. Se eu tivesse... Se eu tivesse ficado gravando... Ele tava 99, né? Chegou 100... 101... E ligou o eletroventilador lá, ó. Baixou. Vamos ver a próxima ligada aí. Baixou até 77. Baixou até demais, tá, pessoal? Não era pra ter baixado tanto assim. Olha aí. A gente mostra pra vocês aí. Tá? Vai ficar bem econômico aqui. Vamos continuar na... Tá? Os parâmetros aqui. Baixou demais a temperatura. Vamos ver a próxima aí. Pode ter alguma bolinha de ar, porque... Acabou aquela mangueira abrindo, né? Então as primeiras... Primeira ligada aí, às vezes, dá um... Dá uma... Um sustinho, né? Pressão atmosférica em bar, tá 1046. Tá verdinha a tela aqui. Só a água que baixou a temperatura aí, né? Topzão, carro. Esperar um pouquinho aqui, ó. 87, 88, aí já ficou verde, ó. Tela toda verde, ó. Show de bola, né? Bom, pessoal. Aqui é o seguinte. Quando a gente faz a manutenção dessa, que nem eu tava falando antes pra vocês, tem que entrar com o scanner, apagar as palhas e resetar os parâmetros autoadaptativos, tá, pessoal? Por que tem que fazer isso? Porque tu limpa a memória do carro e ele entra numa... num procedimento padrão lá, né? E daí tu precisa deixar o carro ligado até ele atingir a temperatura de trabalho e ele vai fazendo alguns testes, tá? Ele deixou o carro bem acelerado antes, bem mais acelerado do que tá agora e ficou experimentando, tá? O motor passo aqui, tava vermelhão aqui, tava lá em cima aqui, tá? Tava acima de 68 passos aqui, né? E... E depois, e depois indo nada, ele baixou e vem experimentando isso aqui, tá, pessoal? Vem experimentando isso aqui. Aí, ó. Eu acho que já ligou o ventilador de novo, ó. Baixou de novo a temperatura. E eu nem vi. Fica de olho agora. Bom, pessoal, já passei o dedo aqui, mas vamos ver se sai o óleo aqui de novo. Olha aqui, ó, pessoal. Ó. Tá? Tá vazando no sensorzinho, bem na parte aqui. Tá? Ela tá prontinha aqui, eu só tô aguardando aí chegar a peça. O dono autorizou trocar, né? O sensor. Tô esperando só chegar aqui, eu vou tirar o sensor fora aqui. E trocar o sensor. Tá, pessoal? E aí vai terminar o vazamentinho de óleo. E aí a CNC tá pronta. Beleza? Eu já vou tirá-la aqui do elevador, eu vou botar o Celtinha, né? Eu tô com um Celta aqui, ó. Chegou rebocado aí, tá, pessoal? Ele apagou em casa. Na casa do cliente lá foi bater arranque e não pegou. E ele já teve aqui esse carro pra tentar descobrir que ele fez isso na cidade. E daí eles empurraram, fizeram lá o que deu pra fazer, pra fazer funcionar o carro. E acabou funcionando. Aí ela trouxe aqui, eu examinei tudo, pessoal. Tudo certinho. Funcionando, beleza. E agora fez de novo. Só que agora ele não entrou mais em funcionamento. Beleza, pessoal? Esse aí vai ser o próximo aí, que a gente já vai tá mexendo nele aí, no Celtinha aí. Pô, pessoal, vamos falar do branquelo aqui. Beleza? Fui atender a cliente aí da... da... que mora aqui perto, minha vizinha, né? O carro não pegou na manhã de ontem, né, Ross? Isso. Bom, que dia é hoje, Ross? Hoje é... quarta-feira. Hoje é quarta-feira, então foi na terça-feira, o carro não entrou em funcionamento. E eu tive que buscar ele lá, tá? Como é perto aqui, a gente trouxe no cambão, ele trouxe rebocado. Então é isso aí, pessoal. Começando mais o vídeo, ou continuando o vídeo, como seja, né? Então a gente não sabe bem aonde vai dar o começo, porque eu tô postando todo dia, né? Então sempre vai a continuação do vídeo. Beleza? Então quem tá chegando por aí agora, aqui é a Total Mecânica, né? Ela se encontra em Olhos d'Água, Taquara, Rio Grande do Sul, tá, pessoal? E... Então a gente vai já começar com o scanner, né? Colocar o scanner no carro aí pra ver se gravou alguma coisa, tá? A gente começa sempre por aí, né? Se não gravou nada, a gente vai entrar com uma ferramenta, um manômetro de combustível pra ver o que que deu. Mas uma coisa interessante, os vidros pararam de baixar também, tá, pessoal? Deixa eu virar aqui. Tá, hoje é quarta-feira, né? E... E os vidros aqui não baixam pararam de baixar, né? Então fica até ruim pra empurrar o carro pra dentro aí que a gente não consegue dirigir pelo... pelo... pelo vidro aí, né? Então, a gente vai entrar com o scanner aqui agora, vamos ver se a gente pega alguma coisa. E... e depois manômetro e assim a gente vai indo até chegar ao defeito do carro. Beleza, pessoal? Tá? Esse carro foi aquele que nós fizemos a limpeza de... de... de radiador, ó, pessoal. Esse... esse carro era bem sujo. Baixou um pouquinho a água, tá, pessoal? Tem um pouquinho de desnível aqui. A gente vai colocar no nível certinho, mas tá vermelhinho ainda, ó. Tá bacana. Ah, eu achei que isso... que ele ia apresentar a sujeira logo... logo depois ia contaminar. Mas não, tá? Bem certinho. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vamos colocar o scanner aí e vamos ver o que que... o que que... a gente consegue... como a gente consegue fazer o diagnóstico desse carro aí. Beleza? Bom, aí, ó, pessoal. Nenhuma avaria é reconhecida. Beleza, pessoal? Olha só aí, ó. Tá? E agora? Por onde é que a gente vai agora, né? Vamos lá, então. Vamos fazer alguns testes aí. Beleza? A gente vai mostrando aí. E aí Tchau, tchau, tchau.